Jogada polêmica, a bola bateu na trave e tá livre o Bismarck, ele contra o João Ricardo, driblou o goleiro, vai pintar o quarto gol! Gol! Do ABC! Bismarck faz o quarto gol! E encaminha a primeira vitória dentro de casa, na Série B! Tá aí o baixinho Bismarck, ele entrou livre, ele e o João Ricardo, mostrou categoria, deu um drible de corpo, mandou pra rede, agora o ABC tem quatro, quatro pro ABC, dois pro América Mineiro, Marcelo Cavalcante, a torcida tá criando aquela expectativa, parece que vai sair a primeira vitória tão desejada dentro de casa.